Prefeito, vamos, como eu anunciei no bloco anterior, vamos falar agora sobre a saúde, desafios e conquistas. Primeiramente, vamos falar aí dos desafios. Quais os principais entraves? A gente sabe que a saúde também é um dos gargalos de vários municípios no Brasil. Fale pra gente, especificamente do município de Paracatu, quais os entraves que a gente tem vivido na atualidade. Cara, nós pegamos a saúde de Paracatu num cenário de guerra, num cenário com a pandemia crescente demais, tivemos que fazer todo tipo de investimento, toda sorte de investimento, gastamos 62,6 meses pra manter aquele serviço. Depois da pandemia, vem uma série de doenças que a gente não percebe o quanto que tem aumentado. Eu converso com profissionais da saúde que me falam assim, prefeito, não dobrou, não triplicou, não. Quem duplicou o número de atendimento que nós estamos tendo? Isso, por exemplo, com atendimento pediátrico, que é uma preocupação nossa. Vocês podem ter ideia de quanto a gente se preocupa e se dedica pra ter ali a ficha completa de pediatras, por exemplo, fim de semana. E é um problema antigo também, prefeito. E é uma questão, cara, que assim, claro que todo mundo quer ter, todo mundo quer chegar no pronto-socorro, ter um atendimento pediátrico, mas pode contar nos dedos quantos hospitais de Minas Gerais públicos têm atendimento pediátrico na porta. Por vez e por regra, o atendimento pediátrico é feito por um clínico que depois dá encaminhamento pra aqueles casos específicos. Então nós estamos fazendo um trabalho todo até de reeducação, assim, pra que as pessoas possam procurar primeiro o posto de saúde. Cara, 80% dos atendimentos que a gente faz no hospital são classificados como verde. atendimentos que podiam ter sido feitos no posto de saúde, mas as pessoas procuram um hospital e isso acaba levando a superlotação. Nós encaramos um aumento como a DEM, agora a gente já teve quase 600 pessoas ser atendidas no dia, mais superlotação. Mas nós estamos trabalhando muito pra poder coibir e resolver esse problema. A gente tem que gastar, segundo a lei, 15% do nosso orçamento com saúde. Nós gastamos em Paracatu cerca de 45%. O aumento dos gastos de saúde de 2019 pra 2022 foi de 50%. Nós quase que aumentamos mais da metade de tudo que estava sendo gastos de saúde em Paracatu. Investimento muito relevante que reflete conquistas como o CEM, por exemplo, como a UTI neonatal que está funcionando. Não sei quantas vezes o cara na vida já noticiou crianças desesperadas, mães desesperadas, para que seus bebês recém-nascidos pudessem ser transferidos. Isso não acontece mais, não acontece de forma nenhuma. Todo bebê que precisa de neonatal em Paracatu, seja, inclusive, paciente de rede privada, é atendido no hospital municipal nosso, através da UTI neonatal. E um outro ponto importante é essa carência que nós temos de atendimento privado. E as pessoas falam assim, ah, o que a saúde privada tem a ver com a púlpula? Então, o que o prefeito está comemorando que está construindo um hospital particular em Paracatu? Estou comemorando porque 40% dos atendimentos nossos são conveniados. São pessoas que são conveniadas, mas que tem um acidente, tem um AVC, vai para o municipal, que é o único lugar que tem a UTI. E pessoas que sofrem qualquer tipo de acidente, vai para o municipal. Pessoas que têm um atendimento pediátrico, procuram um hospital municipal. Então, é por isso que nós falamos de uma rede particular. E a gente estava aqui comentando agora o início da construção de uma nova rede particular. E quando nós percebemos tudo o que tem sido feito, o SAMU está funcionando. Inclusive, ontem estava na reunião de direção em Patos. O SAMU já está funcionando na nossa cidade de Paracatu. A UTI neonatal está funcionando. A UPA. A gente deve começar a obra até junho. Temos fortalecido, é o cara, é a nossa rede de atenção básica de saúde. PSF do Paracatuzinho está construído. PSF Novo Horizonte, a gente começa agora. PSF JK, nós já começamos. PSF Aldo Corrego, a gente vai começar. PSF Favorada, nós vamos fazer. E aí, a gente tem que celebrar também conquistas como, por exemplo, 80% da saúde básica nossa já é financiada pelo governo federal. Foi aprovado na semana passada, a gente expandiu cerca de 20% a mais. Então, nós temos tido esse respaldo do governo federal, porque nós estamos produzindo, porque nós estamos atendendo. Isso tudo vai gerar uma rede que, quando chegarmos no final do mandato, e isso, no final do ano que vem, nós percebemos. Temos uma UPA funcionando, temos 100 funcionando. Reformamos o hospital municipal, que vai ser o próximo passo. Nós vamos reformar esse hospital municipal. Nós temos um hospital particular que dá vazão para essas pessoas convidadas e quem tem condição de pagar. A questão da maternidade. A maternidade que saiu do hospital. E aí, vai ser inevitável que a pediatria acompanhe. É o próximo passo nosso agora, fazer uma reformulação no hospital. Então, a gente quer muito que essa estrutura aconteça. E a gente quer pedir ajuda de parceiros, por exemplo, a Faculdade de Atenas. Em 2012, o hospital municipal, nós tínhamos 72 médicos que eram ligados à faculdade. Hoje, nós não temos 30. Então, a gente quer expandir esse número, porque cada médico que está lá ajudando a gente vai colaborar demais para a saúde do município. E como que está as tratativas nesse sentido? Porque a faculdade sempre foi muito aberta. Sempre foi muito aberta. Tem uma questão de, primeiro, não receptividade, tem alguns problemas de não quererem mesmo que os médicos estivessem lá. E o grande ponto também é espaço. Precisa de ter espaço físico. E aí, vem a reforma. Com a reforma nossa, nós queremos dar muito espaço físico. Por exemplo, hoje, a faculdade toma conta da UPA em João Pinheiro, da UPA em Cristalina. Imagina só trazer esse pessoal todo para cá. Tem um volume de atendimento de uma UPA. Deve ser coisa de 400, 300 pessoas por dia. E isso daqui ser atendido em Paracatu vai ser uma vantagem enorme. E nós estamos muito abertos. Nós admitimos que nós precisamos de ajuda. Queremos o máximo possível de colaboração para que Paracatu possa ter um atendimento de referência. Eu vejo pessoas reclamando. O cara é assim, ah, eu fui marcar uma consulta com especialista e demora 40 dias. Faço o desafio. Marca no particular e me conta quantos dias demora. Então, assim, é um privilégio a gente conseguir ainda dessa rede enorme de atendimento que nós temos em Paracatu. E estamos encarando os problemas como devem ser encarados. Vou citar aqui o Fila Zero, que é um programa que nós lançamos recentemente. Estamos começando ele. Nós temos cerca de 2 mil pessoas na fila de cirurgia em Paracatu. Mas nós vamos vencer essa fila. Nós já devemos ter feito, desde o início do Fila Zero, mais de 300 cirurgias. A grande maioria cirurgia de catarata. Imagina a pessoa que está lá há 3, 4 anos esperando cirurgia de catarata. Já está operando. Isso daí tem sido frequente. Toda semana nós temos mandato de 50, 100 pacientes para fazer essas cirurgias. E agora a gente vai começar a fazer mais cirurgia ortopédica, mais cirurgia de varíze. Estamos fazendo, de fato, muitas cirurgias. E queremos chegar até o final do mandato com essa fila zero. Só a manutenção mesmo do que tem ali. Vamos gastar uns 4 milhões de reais. Vai ser um dinheiro muito bem gasto. Eu tenho uma curiosidade e gostaria de te perguntar. Quando você vai ao pronto-socorro, que eu falo assim que realmente é um ambiente tenso em todos os sentidos. Você avisa antes ou chega de surpresa? Porque recentemente você esteve lá. Conte para a gente. Você avisa antes ou chega de surpresa? E como que é a recepção das pessoas que estão ali aguardando o atendimento? Eu, cara, eu estou sempre... Porque não é comum o prefeito chegar em pronto-socorro assim, não. Não, e eu já vi gente de fora comigo que falou assim, aí, eu não costumo ver isso. A gente, eu sempre que... Eu trabalho muito na prefeitura ali, agarrar o tempo todo. Sempre que dá uma folguinha. Às vezes, nem que for à noite, de madrugada, eu tento passar no hospital, tento passar no 100 essa semana mesmo. Estive lá no 100. De madrugada também? De madrugada, algumas vezes já estive lá no hospital. E a gente percebe como que as pessoas têm andado e conversam com as pessoas também, para entender os problemas, sabe? Recentemente eu estive lá, por exemplo, com o Kim Ross, com a Atenas, para a gente conversar sobre projetos futuros. E a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas, entender mesmo como é que está acontecendo. Porque uma coisa é, para mim, chegar assim, ó, Igor, nós estamos operando ortopédico com 10 dias na urgência. Outra coisa é chegar na pessoa e falar assim, não, Igor, aqui eu estou há dois dias, se está marcando a cirurgia, está marcado para daqui a sete dias. E a gente sabe que está funcionando. Mas tem momentos bons, por exemplo, de estar lá e perguntar para uma pessoa assim, olha, quanto tempo você está esperando a cirurgia? Quatro anos, me chamaram agora. Então a gente vê que está funcionando. E, às vezes, a gente lhe consegue ajudar em alguma coisa também. Às vezes passa batido mesmo, ó, está faltando um detalhe aqui, algo que pode ser atendido. Então, está lá perto. E assim, eu tenho o grande privilégio, cara, das pessoas acreditarem no que a gente fala. Pense que essa confiança o governo adquiriu. E isso daí dá muita liberdade da pessoa ver a gente no pronto-socorro e cobrar pensando que pode realmente ajudar, pensando que pode ser atendida. E eu, graças a Deus, são quase três anos de mandato, nunca tive nenhum episódio explosivo, por exemplo, de eu chegar no pronto-socorro, no hospital, e alguém fala assim, ah, estou aqui esperando, tenho tempo, está uma bagunça, tal, tal, tal. Graças a Deus, não, porque eu acho que todo mundo sabe que nós estamos dentro das nossas profissões, cada um faz o que pode, como pode, dentro das suas capacidades, dentro das suas limitações. Mas o importante é tentar fazer. O tempo todo está tentando melhorar e as pessoas, graças a Deus, veem isso. E estar presente, não é mesmo, prefeito? Então, aqui, o prefeito falou da estrutura, falou da contratação de profissionais, falou dessa questão do atendimento, então é muito importante. Para fechar, o que, se você pudesse falar assim, hoje eu quero que funcione isso na saúde, qual seria o serviço? A cirurgia. Que ainda não tem. A cirurgia. A cirurgia é o grande ponto nosso, nós elecamos como meta, e assim, nós vencemos barreira demais, é só lembrar o que foi o transporte ano passado. Teve um dia que cinco, cinco ônibus quebraram, vindo para Paracatu, e pacientes esperando, aquela coisa toda. Hoje é um problema que não existe mais, não existe porque a gestão atacou, porque nós conseguimos vencer, e agora são os dois grandes pontos nossos, cirurgias e pediatria. Nós estamos trabalhando muito nisso, muito mesmo. Tem um dia que esse assunto não é tocado, mas a ação pode ter certeza que nós vamos conseguir dar jeito nisso. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma reclamação para fazer, como deve proceder, prefeito? Porque a comunidade às vezes precisa de ouvir, às vezes, o que o senhor acabou de falar aqui agora. Exato. Tem um meio formal que é o melhor. Se a pessoa puder entrar no site da prefeitura e mandar um e-mail para a ouvidoria, é o melhor que pode ser feito. Ouvidoria.paracatu.mg.gov.br Porque chegou na ouvidoria, a prefeitura tem obrigação legal de resolver, legal de encaminhar para os secretários, de cobrar. Então, a gente pede muito que seja feita essa ouvidoria. Se não conseguir, pode procurar a Secretaria de Saúde, pode procurar qualquer outra secretaria para fazer reclamações sobre áreas afins, pode me procurar. Eu atendo gente de sede, manhã, meia-noite, todo dia, e graças a Deus, a gente consegue resolver muito problema. Quero deixar aqui, o pessoal já está me barulhando aqui, que o nosso tempo estourou, mas eu quero fazer um programa especial, porque outras pastas, outros setores do município, não foram, né, não foi possível abordar outras questões. Então, já faço, já deixo o convite aqui, viu, a Otanir que está aqui conosco, a equipe que está aqui conosco, para que agende o mais rápido possível, para a gente fazer uma entrevista especial, talvez até o jornal todo com o prefeito, para que nós possamos também trazer algumas opiniões da comunidade, para que o prefeito possa conversar com o público também, que nos assiste. Viu, prefeito? Já está feito o convite, na primeira oportunidade que tivermos, a gente faz ou ao vivo ou gravado, na agenda que for possível, para que nós... O interesse da TV é esse, é ser um canal aberto, entre quem está aqui, com quem está do outro lado. Eu deixo aí para a sua mensagem final. Perfeito, eu agradeço muito a abertura, muito mesmo do programa, é importantíssimo as pessoas saberem o que está sendo feito, como está sendo feito, e nós estamos na fase do governo de encarar problemas. Daqui do ano que vem, eu vou estar vendo as entregas, mas agora de encarar problemas, um exemplo hoje, nós vamos lá no Bela Vista 2, que é um barco que tem muitas deficiências, conversar com a população, em vez de, por exemplo, ter feito grande avanço hoje, nós já conseguimos colocar LED lá, fomos lá segunda-feira, vimos que precisava, fizemos uma hiper força-tarefa, está conseguindo fazer. E assim vai ser feito no município todo, a gente espera conseguir atender e fazer o maior número de realizações possíveis, dentro das limitações que nós temos, deixar a gente aqui à disposição mesmo, para a população, somos funcionários do povo, estamos trabalhando para isso, e queremos ver a nossa cidade cada vez melhor. É isso, um abraço para o Diego, também que faz parte da Ascon, da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, que nos fez a ponte toda, para que nós trouxéssemos o prefeito aqui conosco, este ano, eu acredito que é a segunda vez, tem que voltar mais, viu prefeito? Pode acontecer, talvez. Eu vou olhar isso direitinho, mas tem que voltar mais, porque a gente quer sempre ter esse espaço, para que o município, o nosso maior representante aqui do município, a gente nem falou da Amnor, então nós vamos deixar para a próxima entrevista, e vocês podem também participar, enviando perguntas para o nosso WhatsApp. o WhatsApp.